E agora a galera vai curtir o ritmo que contagia toda a região sul do estado Com vocês, Teodoro dos Teclados Ela só mandou na família na alta sozinha-dade E mudou a medicina lá na faculdade É quente lugar nobre, pois a filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do banqueiro Ela mora numa família na alta sozinha-dade E mudou a medicina lá na faculdade É quente lugar nobre, pois a filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada do banqueiro Ela só toma roda e baça, manda de carralo bom Seu pão bota e revelou o paredão de som Gosta de rock e jatão, ela senta na zoeira E a galera tá gritando, olha a Samanta e minha raqueira Gosta de rock e jatão, ela senta na zoeira Galera tá gritando, olha a Samanta Ela só estoma da vida na alta sozinha-dade E mudou a medicina lá na faculdade É quente lugar nobre, pois a filha de banqueiro Mas ela se amarra na pegada Pega pra cá, moçada, vem com o chifo, ó, viu? Alô, moçada, massa de Crisalândia Nossa, mas cidadezinha, marcando presença E um forte abraço, viu? Olha que vida, ela sabe, vida em todo lugar E seu namorado ou não acreditou Passaram o vídeo quando ele visualizou A mim foi choruru, a mim foi choruru Passaram o vídeo quando ele visualizou A mim foi choruru, a mim foi choruru Em questão de segundo a notícia se espalhou É lá dentro do carro beijando e fazendo amor Em questão de segundo a notícia se espalhou É lá dentro do carro Oh, de precisa rirouquenga, de precisa rirouquenga A namorada o povo ela não vai nascivalena Precisa rirouquenga, de precisa rirouquenga Tá na bocada, o povo é lá no Vale Forte abraço, galera, massa de Brasília, Azul Santana Valeu, Gilberto Forte abraço, galera Ei, Juarez Segura, menino Olha que vida, lasamino Tô de dentro do carro, eu vi seu namorado, eu não me acreditou Passaram o vídeo quando ele visualizou A mim foi chororô, a mim foi chororô Passaram o vídeo quando ele visualizou A mim foi chororô, a mim foi chororô Em questão de segundo a notícia se esvalhou Ela deixou no carro beijando e fazendo amor Em questão de segundo a notícia se esvalhou Ela deixou no carro beijando Oh, de princesa, virou quenga, de princesa, virou quenga Tá na bocada, o povo é lá no Vale, assim, valendo Precisa virou quenga, precisa virou quenga Tá na bocada, o povo é lá no Vale Um forte abraço pra dona Maria e minha mãe aí, viu Tamo junto, reina Segura, mas segue com essa aí, ô E daqui a pouquinho tem Chicabana, viu E pra amanhecer o dia, meu amigo Lucas Com a cordeão puxando Com o rosão do lado, eu entro pra moçada Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Aonde eu chego é só o assédio, noite e dia no meio Alô pra mim, chegou o doutorzinho Ando arrumado, só com as top do meu lado Sou playbazinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho Valeu, Samanta Vem ser uma raquina de rocha Eita, Aline Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar e acabou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar e acabou dançando só E o sol, só olhando, e o sol, só olhando E o sol, só olhando A nega rebolando E o sol, só olhando, e o sol, só olhando E o sol, só olhando E ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar e acabou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar e acabou dançando só E o sol, só olhando, e o sol, só olhando E o sol, só olhando A nega rebolando E o sol, só olhando 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 Quero ver, vindo, vindo, vindo Levanta o jeito, não levanta a porta É animado, seca fácil E cochila pra dançar Ele deu na entrada Que já é proibido Cochila, é proibido Cochila, cochila, é proibido Cochila, cochila E o sol, só olhando Cochila, é proibido Cochila É proibido Cochila 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 Deixa ligar, deixa ligar Eu fui no pau, vou dançar Quando cheguei lá eu fui ligar Eu fui no pau, vou dançar Quando cheguei lá eu fui ligar Segura de maniudo Puxa Pode ser abraço a rapaziada Mas só de pedreira e menino Puxa Quem te deu ela foi Puxa Quem te deu ela foi Puxa Ai, ai, menina Porque não deu Puxa 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 Para fazer meu amorzinho Sabe já que é bonitinho Hoje eu vou Caser com ela Puxa 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 E o tocador desse teclado Cai, sereia, não cai, parece comer galinho Cai, sereia, não cai, o pranguinho é rechiano Cai, sereia, não cai, preparador na cozinha Cai, 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 sereia, não cai Cai, cai, sereia, não cai Daqui a pouquinho tem Chica, abanão, rirro menino Logo mais meu amigo Lucas do Acordeano Toca a Forrazão até de manhã Ano mais seu dia Tava tudo bem Eu vejo a badeira senha E era o rússimo boi Quando olhei pro lado Com esse cabelo do cavalo Vejo só como foi Aí foi zero boi Agora é como eu fico Vendi minha namora Ah, lá pra uma, quero rir Aí foi zero boi Agora é como eu fico Vendi minha namora Ah, lá pra uma, quero rir Fala que já deu, vou aceitar O que não posso é ficar sem você E até meu cavalo vai ver E vai ser de ti Venga de motel E até meu cavalo vai ver E vai ser de ti Valeu Francisco Aê, vem Chico Segura E até meu cavalo é fiel E vai ser de ti E vai ser de ti Tchau E vai ser de ti Ei, ei, ei Ei, ei Boi a doce é louca Falou o vaqueiro Começou a vaqueirada Ei, ei, ei Ei, ei Boi a doce é louca Falou o vaqueiro Começou a vaqueirada Ei, ei, ei Ei, ei Boi a doce é louca Falou o vaqueiro Eu gosto muito dessa vida E ninguém me faz mudar Porque em mim é uma alegria Vai ver pro beira roubar Vai quer dar em boi pesado E se é lá uma cota E se é fechar gelada Tira coisa com o batom E pra roda Ver do beijo E pra beber E só do som Ei, ei, ei Ei, ei Boi a doce é louca Falou o vaqueiro Começou a vaqueirada Ei, ei, ei Boi a doce é louca Falou o vaqueiro Ei, ei, ei Boi a doce é louca Falou o vaqueiro Começou a vaqueirada Ei, ei, ei Boi a doce é louca Falou o vaqueiro Alô meu amigo É de som Gravando tudo ao vivo aí Na maçadária 10 Tcham É som demais Chegou sexta-feira Eu vou pegar meu marido Vou te levar novinha Pra sentir meu batidão Marro no seu jeito Descendo até o chão Eu sei que cê tá querendo Fazer o meu vangadão E eu me amarro no seu jeito Descendo até o chão Sei que cê tá querendo Sentir o meu vangadão E todo final de semana Eu me encontro com a vojada Tocando logo cedo Eu tô aqui Respeita a banca Catinha vem Fazer a mão E entra aqui no meu carrão E entra aqui no meu carrão Agora faz os mil e dão E todo final de semana Eu me encontro com a vojada O que o seu tento tem que Respeita a banca E eu me amarro no seu jeito Descendo até o chão E aqui cê tá querendo Sentir o meu vangadão E eu me amarro no seu jeito E eu me amarro no seu jeito Descendo até o chão E eu me amarro no seu jeito E eu me amarro no seu jeito E eu me amarro no seu jeito Dá pra ver de longe que tem raqueirada, pra poeira só O chicote estrada, a mulher pra todo lado De bota e chapéu, não tem loira, tem modela Os olhos cor de mel, só que eu tô chamando pra correr o gato Raqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, nariz que banqueada Bebendo uísque, cerveja gelada E o raqueiro, corre montado no seu cabalalazão Quando chega na vaia, derruba o boi no chão Assim tem raquejado, assim tem meu sertão E o raqueiro, corre montado no seu cabalalazão Quando chega na vaia, derruba o boi no chão Assim tem raquejado, assim tem meu sertão Dá pra ver de longe que tem raqueirada, pra poeira só O chicote estrada, a mulher pra todo lado De bota e chapéu, não tem loira, tem modela Os olhos cor de mel, só que eu tô chamando pra correr o gato Raqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, nariz que banqueada Bebendo uísque, cerveja gelada E o raqueiro, corre montado no seu cabalalazão Quando chega na vaia, derruba o boi no chão Assim tem raquejado, assim tem meu sertão E o raqueiro, corre montado no seu cabalalazão Quando chega na vaia, derruba o boi no chão Assim tem raquejado Quando o barro começou, fui dançar com a Gabriela Uma menina bonita, do dia de novela Ela só olhou pra mim E eu olhava pra ela, pra não perder sua pista Segure no rabo dela, passa a mão no rabo Segure no rabo dela, passa a mão no rabo Segure no rabo dela, passa a mão no subordão Minha no húlia mal Minha no rabo dela, passa a mão no rabo Minha no rabo dela, passa a mão no rabo Minha no rabo dela, passa a mão no rabo Minha no rabo dela, passa a mão no rabo Minha no rabo dela, passa a mão no rabo Minha no rabo dela, passa a mão no rabo dela Minha no rabo dela, passa a mão no rabo dela Minha no rabo dela, passa a mão no rabo dela Minha no rabo dela, passa a mão no rabo dela Minha no rabo dela, passa a mão no rabo dela E o balai, balai, balai o do dia em quando O balai, balai, balai o do dia em quando Quanto mais se para o manduro e o balai será melhor Quanto mais se para o manduro e o balai será melhor Catingueira, 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 macerinha Catingueira, 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 macerinha Quando reza catingueira, né? Lembro da moreninha Quando reza moreninha, mas que do meu jovem Tanta roça de manjona, tanta falta de farinha Tanta roça de manjona, tanta falta de farinha Tanta morena bonita, de eu não sei qual é a minha Tanta morena bonita, de eu não sei qual é a minha Eita, raqueiro, chega pra cá Daqui a pouquinho tem Chica, mano, fazendo o melhor O forró pra moçada Logo, amigo meu, amigo Lucas e forrózão esticado Vai ser forró até amanhecer o dia, viu? Catingueira, 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 macerinha Catingueira, 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 macerinha Quando reza catingueira, me alembro da moreninha Catingueira, 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 macerinha Música Se mandou, se mandou, se mandou Música Icajubeiro no da cor, o queiro no vale no Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Icajubeiro no da cor, o queiro no da limão Paqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você Começou a raquitada e a galera acompanhada Eu aqui sem você E a casa de madrugada e a vida não fregui nada E eu até já dei cantada e casa de toda mulherada Icajubeiro no da cor, o queiro no da limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Icajubeiro no da cor, o queiro no da limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Olha que diferente não, é bem estranho Com uma nova queixada que eu ganho Olha que diferente não, é bem estranho Com uma nova queixada que eu ganho Minha galera é estranha, passada é estranha Samanta é estranha, Caíca é estranho Mas é que é estranho, Zé M.C. é estranha Santana é estranha, mas Olha que diferente não, é bem estranho Com uma nova queixada que eu ganho Com uma nova queixada que eu ganho Olha que diferente não, é bem estranho Com uma nova queixada que eu ganho Com uma nova queixada que eu ganho Com uma nova queixada que eu ganho Estranha e toda a vaqueixada volta O meu tapado é estranho, meu ritmo é estranho Gilberto é estranho, Ronaldo é estranho A ceia é estranha, a angela que é estranha E aí lascou-me Música Música Agradecer mais uma vez a nossa amiga Anelma E dar essa grande oportunidade ao Teodoro dos Seclanos Ao João Paulo e ao prefeito Ariano Messias Música Bota nessa festa maravilhosa pra toda moçada curtir, viu O negócio tá ficando bom, viu Vai virar tradição Todo ano forrazão aí pra moçada Música Música E aqui de longe Música Eu só ouço sua voz Música Música Quando me liga Música Vou pôr mensagem de volta Música Estou guardando Música Tantamos pra se dar Música No final do ano Música Eu vou aí se encontrar Música Música Queria tanto Que você soubesse Música Que no mundo só existe você pra mim Música Música E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Música Vai ser amor sem fim Música E aqui de longe Música Eu só ouço sua voz Música Música Quando me liga Música Ou por mensagem de volta Música Estou guardando Música Tanto amor pra se dar Música Música Queria tanto que você soubesse Música Que no mundo só existe você pra mim Música E quando eu te encontrar Na minha frente Música Música Eita menino Vamos plascar um forrozão aí Música Meu espinhaço do rai Quebrou Meu espinhaço do rai Quebrou Meu espinhaço do rai Quebrou Segura a pimba Música Vem o velho No meio do salão Com a novinha Nas fendas até o chão Chega a moçada Botando vale bem E a moçada Tá caçando o garoto Meu espinhaço do rai Quebrou Meu espinhaço do rai Quebrou Meu espinhaço do rai Música Meu espinhaço do rai Quebrou Meu espinhaço do rai Quebrou Meu espinhaço do rai E o velho No meio do salão Com a novinha Nascendo até o chão E do negão Botando pra ver Chega a moçada Chega a moçada Ai Meu espinhaço do rai Quebrou Meu espinhaço do rai Meu espinhaço do rai Música 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 Ela não larga Eu não largo ela E eu não largo ela E quando fica lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando fica lá em casa Eu vou fazer amor com ela Música Música Na boca da minha mulher Mas aqui eu não valho nada Porque hoje vai rola a briga E quando vou chegar em casa Chegando lá Eu chego bem perto E um dela Já me bela Vem vez em dia E ela vem me abraçar Música Música Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga E eu não largo ela E quando fica lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando fica lá em casa E eu vou dar os amazonas Música 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 Eu quero ver essa galera Dançando assim Eu vou que vou Que vou Que vou Eu vou que vou Eu vou atrás do meu amor Eu vou que vou Que vou Eu vou que vou Eu vou atrás do meu amor Música Eu quero ver minha cristalândia Dançando assim Eu vou que vou Que vou Que vou Eu vou que vou Eu vou atrás do meu amor Eu vou que vou Que vou Que vou Música Música Soledão Dá o tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado De sofrer Viver assim Não é viver Quero mais Recursir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não, não quero mais Viver sozinho É tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Com a minha vida Isso é bom demais Solidão Solidão Dá o tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte E não volte Nunca mais Estou cansado De sofrer Viver assim Não é viver Quero mais Recursir a vida Ao lado do meu bem querer Valeu Solidão Solidão Não, não quero mais Viver sozinho É tão ruim Nunca mais Nunca mais Estou feliz Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Com a minha vida Isso é bom demais Isso é bom demais Quando o coração Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Não foi o estágio Vai lembrar de mim Tudo passando Do que fez de errado Então você vai chorar Não vai chorar Ah, vai chorar Agora tá Pra se arrepender Não quero mais Saber Ou vou andar Pra frente Não deu Alô Com meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais Lutar Eu não vou mais Não me manda embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E levo no pau Eu viro rubinho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua comida Seu carro Sua roupa E sua bebida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mula safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mula safada Pra mim E pra levar o sucesso É só ligar 981-400-0703 Vamos levar um aqui O primeiro passo O primeiro passo é não me atender O segundo é se arrepender Seu que dói em mim Seu que dói em mim Doe esse em você Não deixa Não deixa Mesmo De ser importante Vai dançar Vai dançando a gente E pra outra hora E quando abrir a porta Desse amor Já percebeu Que eu já fui embora A mala falsa Amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Matar minha sede De fazer Amor A mala é falsa Amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Matar minha sede De fazer Alô dominguim da fã Eita Raqueira de rocha Eita Eita Raqueira de rocha Amor Afro Engola o choro Pergunto-se ao dono do bar, quem é louco por ela, quem vive fora por ela, quem passa a noite sem ela. Eu aposto a minha vida, tudo que eu tenho ajudado, como não tenho cara mais apaixonado. Você virou minha cabeça e meu juízo, eu duvido alguém se amar, do tanto que eu te amo, da solidão é o seu nome que chamo, você virou minha cabezinha um segundo. Mas ela não vem, eu fico bebendo, caçoma entre o corpo, coração do rei, eu bato na mesa e grito o nome dela, afogado em princesa. Pergunto-se ao dono do bar, quem é louco por ela, quem passa a noite sem ela, eu só falo o nome dela. Alô Joaquim!